E você vai ver no programa desta quinta-feira, comando do policiamento especializado, realiza operação de combate ao crime na região aqui em Liberdade, Camboa, fé em Deus. O CPE tem feito isso em algumas áreas, operações pontuais em algumas áreas, consideradas críticas, não só aqui na região da Liberdade, Camboa, fé em Deus, mas também tem dado um apoio lá na área do Maiobal. E a polícia está investigando três crimes de estupro cometidos no mesmo município, lá em São Roberto, que fica ali próximo à região de Esperantinópolis. E mais, a polícia de Caxias investiga o assassinato de um estivador. Ele foi assassinado em plena luz do dia, lá na cidade de Aldeias Altas. E ainda, a polícia realizou uma operação, não é? Que resultou na prisão do homem acusado de tráfico de drogas, lá na região lá de Codó. É isso mesmo, lá na região lá de Codó, o homem acusado de envolvimento com tráfico de drogas, acabou sendo preso. O programa está no ar. O Bandeira 2 desta quinta-feira, feriado. Bom feriado também para a senhora, minha amiga e dona de casa, não é? Nada de ficar nervosa hoje, que hoje é feriado, viu? Bom feriado, senhora. Bom feriado, senhor. Tá, a senhora que está batendo aí na cozinha também. Bom dia, senhora. Ah, hoje é dia de fazer barulho mesmo, de manhã cedo. Bom dia. A gente volta já. A gente volta já.